Aaaaa. 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 Arsai Zergai Arsai 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 Tchau! 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 Tó, 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 Mordantana, Mordantana, Dó 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 Pó 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 Mó Y Ró 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 Pó Boa! Palaviso! Mor dança! Dança! A 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